Paulinho, eu queria que você me falasse um pouco, e aí se você quiser voltar para o Pruma aqui do nosso papo mas você já falou de injeção eu queria que você me falasse de pré-ignição a gente tem alguns fenômenos que acontecem, a detonação e a pré-ignição a detonação é um tipo de pré-ignição então até tem aí esse sistema, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é o que fez estragar aquele motor dessa Road Glide 2019 então a gente tem na primeira na primeira normal aí, é como a combustão vai acontecendo a gente tem a combustão acontece em camadas ela vai expandindo, ela tem um tempo para acontecer o tempo de propagação da chama cada tipo de combustível tem as suas características essas camadas aqui que o Paulinho está falando o fogo vai expandindo até completar a câmara turística aí o GNOC que é a detonação que a gente fala ele acontece normalmente no pico de torque do motor onde acontece a maior temperatura então a gente tem a centelha da vela que vem vindo da esquerda agora na tela a minha está da direita para a esquerda aqui que é onde começa igual está no começo na primeira do normal ela vem acontecendo só que na câmara de combustão acontece outro ponto de ignição então essas ondas de chama se chocam e traz uma vibração no motor e aí essa vibração normalmente acontece dando na borda do pistão que é aqui? não, no do meio do centro do GNOC que é quando a gente ouve o barulho de arruela solta dentro do motor acontece com carbonização em excesso combustível ruim vela mal aplicada e assim no pior dos casos quando acontece é com um mapa mal feito e a pré-ignição é a última normalmente ela acontece mais em alta rotação e aí é uma combustão espontânea mesmo por alguma coisa ou pode ser um carvão incandescente na câmara de combustão uma coisa que acontece mas normalmente um pouco mais em alta rotação aí é quando a combustão acontece antes da centelha da vela já começa a explodir deixa eu só eu quero aprofundar mais nesse assunto que me interessa muito porque eu tenho em Malaya e é um problema que está acontecendo na Malaya eu sei que o nosso papo aqui é de Harley mas você como você está sendo muito didático Paulinho eu quero aproveitar um pouco desse assunto de pré-ignição inclusive vou fazer um corte do Sepúlveda sobre esse assunto quando você fala de depósito de carvão a gente deduz que motos com depósito de carvão são motos mais antigas motos que tenham combustível pode ser que motos mais novas tenham depósito de carvão ou geralmente motos mais antigas acontece sim principalmente por uso de combustível inadequado até óleo inadequado pode acontecer dependendo da temperatura o vapor de óleo o óleo quanto mais ele ele evapora por lei ambiental a gente tem que passar o óleo para ele entrar na admissão e queimar junto com combustível então tem o respiro no motor lá que é atrás do filtro de ar e ele tem que entrar e queimar de novo então se você tem um óleo que ele não suporta a temperatura ele evapora muito ele vai criar depósito tanto nos dutos de admissão na válvula de admissão e dentro da câmara de combustão também um combustível ruim ele não ajuda a limpar então o ideal é sempre usar combustível de boa qualidade os combustíveis premium a gasolina aditivada eles tem um pacote ativo para ajudar nessa limpeza a gasolina comum ela não tem nada ela só só cria depósito e o uso eu peguei uma ultra esses tempos atrás que era do amigo nosso do Dimas ele é instrutor de baixa velocidade então ele anda com a moto muito abaixo de 20 km por hora então é um uso que a temperatura está lá em cima e você não tem fluxo de ar para ajudar a limpar que a velocidade do ar passando ela ajuda a limpar também a alta rotação essas coisas ajudam a funcionar essa moto eu saí porque ela estava com problema no freio demorou para eu andar eu precisei fazer algumas viagens para testar para ver essa moto e a moto o cara gastava mas gastava horrores assim e ela tinha um pouco sintoma de detonação daí a gente olhou na válvula de admissão estava muito carbonizada a gente fez uma limpeza dela sem remapear sem nada a gente fez uma limpeza do sistema de injeção para tirar o excesso de carvão quase que dobrou a autonomia da moto ela estava fazendo 180 km com o tanque e foi fazer quase 400 e a moto andava porque antes a moto não andava se acelerava a moto ela não tinha motor mas o que aconteceu foi o mau uso? não foi a característica de uso dele que criou o excesso de carvão e a moto nova uma moto 2017 uma ultra 2017 mas digamos uma moto com vamos lá com menos de 10 mil km ela pode gerar esse depósito de carvão? pode 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 acontecer dependendo do uso o pessoal usa a distância curta o pessoal às vezes tem como uso severo o modo racing você andar com a moto acelerando as coisas é muito pelo contrário nessa situação você tem o filme de óleo trabalhando muito bem muito mais pressão de óleo o fluxo de ar trabalhando como deve limpando o sistema você não tem carga então tem muita coisa de bom uso severo o pior dos usos é a distância curta porque você tem uma contaminação em excesso de combustível as folgas do motor estão maiores então passa muito mais resíduo de combustível para o lubrificante esse combustível ajuda a ficar mais volátil e voltar para a admissão uma maior quantidade de resíduo e vai acumulando né então além de outros produtos como ácidos que cria dentro de reação química que cria dentro do cárter do motor que tudo ajuda a antecipar então assim usar a moto a distância curta é o pior uso que tem trânsito atrapalha muito também então às vezes o cara moto em 10 mil km mas ele mora em São Paulo o cara anda dai 15, 20 km só que leva 2 horas então quanto tempo esse motor ficou funcionando mas sem marcar o odômetro então tem várias situações que podem acontecer né tá eu vou fazer algumas perguntas aqui que é dúvida genuína mesmo porque eu tô eu tô fazendo aqui depois eu vou comentar da minha moto em específico não é Harley mas você vai me ajudar bastante também quem tá assistindo aí gravado e quem tá assistindo ao vivo e que tem qualquer motocicleta a gente tá falando aqui de moto tá gente motor né é motor ciclo-oto mesmo motor e Paulinho essas motos que rodam numa condição severa então você recomenda que pelo menos uma vez por semana você coloque essa moto pra respirar mais pra poder ter uma esse flush natural seria posso chamar de flush natural você colocar na rodovia é como se fosse não o flush é uma limpaia o ideal é o ideal a Harley até eu não lembro onde tá descrito no manual que é uma moto de uso de rodovia não uma moto de uso de cidade eu já vi mas eu não lembro agora exatamente onde tá mas tá lá custando no manual é assim o ideal é segurar um pouco acima do pico de torque que é onde você não trabalha com excesso de temperatura e tem um fluxo grande de ar passando pelo motor então se tiver algum ponto de resíduo essas coisas o fluxo de ar já vai ajudar a limpar não vai deixar acumular lá é tipo escovar o dente se você fica sem escovar o dente começa a acumular tarto aí você vem com a escova você tira aquele aquele pouquinho pra não acumular você fica sem escovar vai acumulando chega uma hora que escovar já não vai tirar mais então é é o ideal se você anda só a distância curta se puder que tem gente que não consegue porque as Harley principalmente as Harley com escapamento aberto faz muito barulho dependendo da garagem não dá deixar funcionando pelo menos uns 5 10 minutos pro motor aquecer daí você sai pra ir até a padaria se for o caso que aí já já se minimiza bastante os problemas que possam causar mas assim de preferência pegar um trecho pegar um trecho longo e segurar numa rotação um pouco mais alta pra fazer uma limpeza fazer tudo circular como deve circular o óleo eliminar todos os vapores criou lá aí a gente tá falando do flush natural agora pra gente falar de flush que não é natural aquele flush que a gente tem que provocar ou seja usando produtos o que que o usuário convencional que não vai e aí você me corrige se eu tiver errado ou se você achar que o procedimento não deve ser feito dessa forma ou que só deve ser feito em oficina especializada como a sua o cara que quer manter a moto e ele pode usar esses produtos de flush eu não vou citar o nome do produto mas são produtos que você coloca junto com combustível e você usa como flush dá solução ajuda? É, tem vários tipos de produto químico eu já participei de ajuda pra desenvolver alguns então tem o descarbonizante químico o pessoal põe no tanque esse pessoal põe no tanque ele é um descarbonizante que ele é um detergente ele vai ajudar a começar a limpar mas é muito pouco vai limpar o bico com isso uma que assim o bico não se limpa assim você tem que pôr na máquina e fazer o teste pra ver eu até coloquei aí tem uma foto que você tem aí que tem a diferença de vazão entre o bico e outro pra fazer o diagnóstico então assim vai ajudar? vai? o quanto? a gente nunca vai saber pode ser que uma gasolina melhor já resolveria entendeu? então tem esse tipo tem a descarbonização química que a gente faz com spray através do corpo de injeção a gente tem que executar a troca de óleo depois porque ele contamina né? esse a gente usa bastante que é um produto um pouco mais agressivo tem procedimento pra fazer não é de qualquer jeito a gente tem que fazer com o motor aquecido tem que ser numa área arejada porque vai sair muito gás tóxico pelo escapamento e aí a gente vai aplicando em doses lentamente pra ele ir fazendo a limpeza química da carbonização que cria nos dutos de admissão e um pouco na câmera de combustão e tem o flushing de óleo assim que é se você usar um bom óleo da maneira correta essas coisas não vai acontecer em Harley acontece muito pouco eu falo que a técnica desses motores é sensacional eu fiz muito pouco flushing de Harley de carro é mais comum até porque o pessoal usa muito mais óleo de maneira errada não troca remonta e aí até vou fazer um jabá aqui que meu pai fabrica um flushing desse de óleo que chama Remega Flush é um dos únicos produtos que funciona realmente no mercado porque ele dissolve todo o óleo mas é uma aplicação profissional não é só chegar a pôr e sair andando tem uma aplicação correta pra fazer mas ele dissolve toda a sujeira mesmo cristalizada e faz virar líquido de novo a maioria desses flushing que a gente vê de óleo no imposto ele solta solta em placa então às vezes solta tipo pódio de café entope a bomba de óleo e aí perde o motor entope as galerias também entope tudo é muito ruim assim é um funcionamento é um sistema muito emergencial você tem que fazer quando você está com o problema então o ideal é evitar o problema tanto em todos os pontos tanto de combustível quanto de admissão quanto no óleo então fazendo a manutenção correta você nunca vai ter esse tipo de problema última dúvida em relação a e a gente segue para a questão da injeção que eu gostei desse assunto aí que eu vou mostrar aqui mas só para fechar essa questão da preignição é um problema que eu tenho hoje com a minha moto é do modelo não na minha moto na minha unidade a minha unidade não apresenta isso ainda ou se está apresentando está apresentando em pouca pouca incidência é exato mas o modelo que eu tenho que é um Himalayan da Royal Winfield e é um problema crônico já aconteceu comigo voltando de Campinas quando eu estava aí e eu peguei uma gasolina adulterada exato e eu perdi potência percebi na hora que ela já estava em pré-ignição que perdeu potência e eu estava subindo uma serra o que eu fiz? Reduzi que é todo o procedimento para quando você está em pré-ignição você tem que reduzir para diminuir a possibilidade de aumentar o calor na câmara de combustão enfim você detonar a junta e aí o motor vai para o saco você como mecânico especializado o que você orienta para quem tem uma motocicleta e aí motocicleta ok? eu sei que eu estou falando de uma motocicleta que está com esse problema e hoje eu lancei um vídeo sobre isso vários proprietários insatisfeitos com a empresa a marca você como como profissional você recomendaria no caso de uma Harley em específico o remapeamento para que aceitasse melhor o combustível ruim da gente para que evitasse porque olha só se a moto ela veio para cá para o Brasil ela foi homologada com o combustível brasileiro tá? não importa nem sempre é isso em tese em tese em tese ela veio para cá homologada para ser utilizada no combustível ruim que a gente tem seja comum aditivada ou premium quer que seja mas em tese ela foi feita para rodar nesse combustível e aí o que está acontecendo com as nossas motos as nossas Himalaya é que elas não estão aceitando combustível com o mínimo de adulteração enquanto outras motos ainda aguentam então você como e aí eu não estou dizendo que você está dando a solução preste atenção você que está assistindo eu não estou dizendo que o Paulinho vai dar a solução não eu só quero a opinião dele como especialista o ideal para uma moto dessa ou se você pega uma Harley que está com pré-ignição é fazer o remapeamento é a gente tem alguns procedimentos diagnósticos como eu falo a gente sempre tem que seguir alguns procedimentos para quebrar menos a cabeça então vamos lá eu não conheço nenhuma especificação da Royal a primeira coisa que você tem que fazer vai no manual do proprietário e verifica qual combustível que eles recomendo a Harley eu sei que recomenda gasolina acima de 91 octanas e a D agora mudou a legislação de octanagem vai ter um número maior para todas as gasolinas mas não quer dizer que mudou mudou a forma de medir a gasolina não mudou então assim tem que ver lá se tiver só a gasolina acima de 91 octanas como na Harley para as Royal eles estão protegidos só que aqui no Brasil a gente tem um problema que essas gasolinas só são três é a Octapro é a Power Racing e a Podio então assim a Harley está protegida se você tiver um problema no motor com gasolina comum azar seu não era para usar foi a aplicação errada então pode ser o caso que o motor da Royal foi projetado para rodar com uma gasolina com uma octanagem maior não sei dizer isso é uma suposição mas o que acontece como a gente falou na teoria todas as motos teriam que ser preparadas para cá nenhuma é as motos são produzidas na maioria dos casos para atender legislação da Califórnia e da Europa que são as mais rígidas aí o que acontece vai ter que ir para o Brasil o Brasil tem a lei aqui do Proconv que é a lei do país assim como outros países então o que acontece a moto vem e passa na bateria de teste ela passou atendeu não está poluindo mais do que pede beleza vai para o mercado então não quer dizer que a moto foi adequada para cá isso acontece com Ducati com BMW com outras motos o ideal é fazer a tropicalização você pegar a moto acertar a calibração de injeção se trocar o escapamento e filtro em qualquer moto mesmo BMW Ducati é o procedimento correto a fazer em qualquer fábrica eles vão falar o sistema de injeção não se adapta sozinho mas tem um range de adaptação grande só que eventualmente pode acontecer esse tipo de problema principalmente a detonação que acontece com temperatura alta que uma das coisas que é o fator da temperatura alta é a mistura pobre então pode ser uma das coisas é o que você falou aconteceu desce marcha para a rotação subir e você trabalhar com menos carga passa o pico de torque no motor já não tem tanta incidência de detonação isso é uma suposição pelo que acontece no motor são as coisas que eu estou visualizando que pode acontecer aí teria que ver com a fábrica está acontecendo muito ou acerta o mapa ou diminui taxa de compressão aí vê o que vai ser mais viável para fazer e assim diminui o taxa de compressão você vai perder rendimento vai perder rendimento quanto? Compensa? Não compensa? Compensa mais investir no mapa melhorar? Investir no mapa dá um certo trabalho para fazer um mapa para atender legislação? É tudo uma briga você ganha de um lado e perde do outro então é um negócio que não é tão simples para uma fábrica resolver mas se é uma incidência grande acontecendo tem que ver o que está acontecendo e ver a melhor solução a Harley tinha na XR1200 era uma baita de uma moto naqueles Porsche um pouquinho mais naked é uma moto que funcionava muito mal com gasolina gasolina ruim ela grilava muito ela só não detonava com gasolina premium então ela é uma moto com uma taxa de compressão mais alta que as normais tudo então é uma característica que a gente tem eu queria falar alguma coisa agora que eu estava pensando e esqueci eu acho que a Harley vai então mudar só o manual só vai imprimir o manual sai mais barato para eles então eles vão mudar vão imprimir o manual vão botar aumenta-se só pode gasolina a partir de tantas octanas eu acho que eles vão fazer isso isso é uma proteção tem muita fábrica que faz isso a Honda se eu não me engano fala que o motor dela pode consumir até um litro de óleo a cada 500 quilômetros alguma coisa assim é um número bizarro mas está lá protegido você tem que estar sempre verificando o óleo para carro mas assim eu não acho que a Royal vai fazer isso eu acho que eles estão vindo forte no mercado assim como a gente tirou o sarro da Peugeot a Peugeot está vindo com uma proposta agressiva no mercado bancando que tem qualidade então eu acho que eles vão trazer uma solução porque se não vira uma moto queimada igual a CB300 moto que dá problema de cabeçote não é um negócio que pode acontecer porque pega um advogado louco que ganha uma causa e começa a derreter o motor e a fábrica ter que pagar fica caro não é barato e outra é insatisfação porque é caro você entrar no mercado que nem o nosso o Brasil é gigante é um baita do consumidor aí você entrar queimado você não volta mais então eu acho que é bem provável se essas informações estiverem chegando para ele se não puder se você puder fazer chegar se já não fez eu acho que o pessoal com certeza vai estar aberto para receber e estar resolvendo parece que eles já estão vendo isso mas ainda não falam nada enfim muito bom ouvir isso de você Paulinho ouvir isso do mestre muito bom tchau 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 tchau